Ampliar a relação comercial com o México. Esse foi o principal objetivo da primeira visita de Estado da presidenta Dilma Rousseff ao país. Para fortalecer os negócios, vários acordos foram assinados. Entre eles, um que cria regras para dar mais segurança aos empresários brasileiros e mexicanos na hora de investir. O primeiro compromisso público da presidenta Dilma Rousseff na capital mexicana foi no Parque de Chapultepec, onde ela fez uma homenagem no altar da pátria. A presidenta depositou flores no monumento, construído há 63 anos, em homenagem a cadetes jovens do exército mexicano, que em 1847 morreram em batalha contra o exército norte-americano. Os hinos mexicano e brasileiro tocaram. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff foi recebida no Palácio Nacional, sede oficial do governo mexicano, pelo presidente Henrique Penha Neto. Representantes dos dois países assinaram vários acordos. Entre eles, um que facilita os serviços aéreos entre México e Brasil, e outro que define regras para dar mais segurança aos empresários na hora de fazer investimentos, e cria mecanismos para solucionar conflitos comerciais entre os dois países. Este documento é o primeiro do tipo que o Brasil assina com o país da América Latina. Demos esse passo porque acreditamos que temos com o México uma parceria das mais importantes em termos de investimentos e negócios. Os números, aliás, falam por si. Nos últimos anos, o Brasil tornou-se o segundo destino dos investimentos mexicanos no mundo, com o estoque expressivo de mais de 22 bilhões de dólares. O México tem a segunda maior população da América Latina e também o segundo maior produto interno bruto da região, atrás apenas do Brasil. O comércio entre os dois países dobrou nos últimos 10 anos e alcançou em 2014 9 bilhões de dólares. Em 2014, o México comprou do Brasil o equivalente a 3 bilhões e 700 milhões de dólares. Os produtos mais vendidos aos mexicanos são motores, máquinas e aparelhos de terraplanagem. Já o Brasil comprou do México, no ano passado, 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Os produtos mais comprados são peças para veículos e automóveis. Atualmente, o México ocupa a 11ª posição no ranking de países que compram produtos brasileiros e fica em oitavo lugar entre os que vendem para o Brasil. A nossa corrente de comércio é formada por produtos manufaturados, o que garante maior renda e maior geração de emprego para os nossos povos. Mas nós temos também oportunidades para avançar muito mais, avançar mais, tanto nas nossas relações comerciais como nos investimentos recíprocos que podemos receber uns dos outros. Os nossos números estão aquém do nosso potencial, do tamanho da nossa economia e da força dos nossos povos.